E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje é dia de sofrer na esteira, vocês vão acompanhar um treino intervalado comigo. Bom, hoje diferente dos outros dias aí, são 6h40 da tarde, esse é o terceiro treino do dia, então não tenho o que dar desculpa, mas é o terceiro treino, mas vou ter que fazer força. Já vou mostrar para vocês ali o treino, vou usar o Zwift, para quem não conhece essa esteira, vou explicar um pouquinho para vocês também. Bom, já conectei o meu H10 na Polar, olha, vai procurar a esteira. Olha o caralho, olha eu botando o dedo na tela, estou acostumado com o iPad, tem que apertar um botão aqui, a galera, essa esteira aqui, ela conecta, aliás, várias esteiras conectam. Mas a esteira da Assalte, ela conecta no Zwift. Olha, eu de novo na tela, mas se vocês, se vocês às vezes forem numa academia ou em algum lugar que tiver uma esteira e vocês tiverem o cadastro no Zwift, pelo celular mesmo. Você pode entrar, colocar o celular no cantinho e ajuda muito a você não pular um treino, ou você não fazer um treino mais leve do que você deveria, ou mais forte do que você deveria. Eu tenho às vezes esse problema. Então aqui você segue certinho, olha, meu treino já está aqui, então o espadoto coloca na planilha e ele já vem para cá direto. E aí, olha, ele tem vários estímulos, mais curtos, um pouquinho mais longos, aqui tem alguns estímulos parados, outros correndo um pouquinho mais devagar. E aí é só colocar no Horkout, corrida, ele já vai direto para o meu treino. E aqui é bem legal também que você consegue acompanhar o seu bloco de frequência, a recuperação, né? Você quer ver? Vocês vão ver aqui. Então primeiro eu tenho um warm-up de 8 minutos, aí começa 1 minuto a 15.3 km por hora, aí 1 minuto a 11.4. Então ele fica, e aí ele vai me dar a velocidade que eu tenho que ficar aqui, ele me dá a velocidade que eu estou no momento, o quanto, quando essa barrinha completar é que esse bloco finalizou e aí ele passa para o outro. Meu batimento cardíaco está aqui e aqui ele vai me dar as minhas parciais. Então isso que é legal, você vai acompanhando as minhas parciais. E aí se você quiser correr junto com alguém e fazer o mesmo treino, é só você começar no mesmo horário, vocês correm junto. Enfim, estou nem fazendo propaganda no desvio final, mas ele ajuda bastante você manter e seguir o treino certinho aí. E para quem não conhece a esteira, ela tem esse formato dela aqui, ela não tem um motor que é ligado na tomada nem nada, a única coisa é que vai pilha ali naquele monitor. E aí você mesmo dá a velocidade, quanto mais para frente você vai, ele é um pouquinho inclinado, então você faz mais força e aumenta a velocidade. Quanto mais para trás você diminui a sua velocidade e ela é mais difícil do que correr na rua, mais difícil do que correr em outras esteiras que eu já corri, mas a parte boa de uma esteira e qualquer outra esteira é que ela não tem impacto. Então como ela é mais difícil, se você tiver treinado nela, com certeza ela te ajuda. Eu só não gosto de fazer treino longo nela, porque como ela pega muito glúteo, posterior e panturrilha, ela prejudica para os outros treinos, mas para treino intervalado, treino um pouco mais curto, de força assim, ela é perfeita. Beleza? Eu vou começar aqui minha... Só começar a correr e já vai começar ali. Beleza? Então vamos embora. Estou sentindo que as roupas estão mais folgadas, mas eu me olhando ali, estou grande ainda. Perder mais um pouco, um pouco não, perdi mais uns 5kg aqui, mas estou sentindo que as roupas estão mais folgadas. Antes eu colocava isso aqui, eu ficava assim, estourando. Mas tem muita coisa sobrando ainda, estou carregando a tudo. E aí 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 5 minutos agora, 12 por hora, aí eu vou entrar na outra série, a outra, deixa eu pegar mesmo. É a mesma coisa que eu fiz, um pouquinho mais rápido, só que em vez de um minuto, tenho que manter 3 minutos. Não, mano, tenho mais dois ainda, achei que era mais um. Ah Nossa, tive uma ideia de macaquinho pra garagem, muito louco. Fazer inteiro transparente aqui, e deixar só o javali de preto, porque ele é branco, mas é igual o cara das olimpíadas, quando a galera se molhar ou suar, vai ficar transparente, eu deixo a parte da sunga preta e só o javalizão, e estava gravando né? Comenta aí galera, o que vocês acham da ideia, faça ou não? Última série, três, dois, um... É ó, como é que a gente sabe que o treino foi bom, parece que eu pisei na água na piscina, e vim correr ó, até o espelho tá embaçando. Pô, mas tem um bagulho mesmo, eu não sei se sou só eu, mas desde moleque velho, quando eu era pequeno eu entrava nos carros por aí, pegava, sei lá, carona pra ir pro colégio, ou tô no carro com alguém, só o vidro do meu lado embaça. Vídeo tudo normal, galera com frio, eu morrendo de calor, meu vidro tudo embaçado. Fala, o vidro tá até embaçando o espelho. Vou botar isso aqui no ventilador velho. Nossa, fudeu. Mas olha por isso que essa tem que ser a meia certa. Se fosse uma meia de algodão normal, ia tá cheia de água. Essa aqui ela não absorve a água, a água vai embora. Liguei o treino no relógio, são 7h45 da noite, já tá perto da hora que eu tenho que dormir, mas não tinha jeito. Três treinos no dia, trabalho, reunião, um treino que sempre acaba ficando pra um pouco mais tarde. Antes do CrossFit eu treinava 10h, começava às vezes 10h da noite numa sessão. Mas enfim, eu tava acostumado, era diferente. Agora, como o volume é muito maior, esse aqui é o horário máximo que eu termino os treinos. Tomo meus manipulados da exímia, sossego a leão ali agora. Eu criei um ritual, muita gente me pergunta, pô, quando você treina à noite, como é que você dorme? Eu criei um ritualzinho meu, faço um chá, eu tô anotando tudo que eu faço no meu dia, tanto no trabalho quanto nos meus treinos, como eu me senti em cada treino, o que eu senti que eu fiz que me ajudou. Eu acho que é importante pra caramba, porque são treinos longos, às vezes um detalhezinho pode me ajudar muito, ou até me tirar de uma prova aí. Então eu tô anotando tudo, antes das provas eu vou dar uma lida, pro trabalho me ajuda também. E aí às vezes surgem umas ideias no meio do treino, eu anoto, porque o horário que mais me vem ideia na cabeça, tanto pro trabalho quanto pra treino, pra garagem, é enquanto eu tô treinando, então tô gostando de anotar. Qualquer dia eu mostro pra vocês esse meu caderno de anotação. E é isso, agora é limpar a esteira, preparar minhas coisas, comer, não comer muito pra conseguir dormir, e dar uma madeira do hotel e fui. Galera, é isso, vocês acompanharam um dos treinos que eu mais gosto de fazer, é dentro de casa, sozinho, hoje não tava sozinho, porque eu tava com o Vini aqui, mas é isso, era isso que eu tava acostumado a fazer antes, mas esse é o menor dos objetivos agora, ele me ajuda aí a ganhar mais velocidade, condicionamento, os treinos longos, beleza? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu comentário, deixe seu like e vambora!